Amor Não tem jeito, coração, vou lá no peito, pedindo pra voltar Tentei uma saída, achar mentira, minha vida, que está tudo bem Me desprendi no laço, já caí em outros braços, igual você não tem Perdão se eu te liguei, outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir Me desabafar Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver, vê se me entende, por favor Tô arrasado e implorando o seu amor Tentei uma saída, já menti pra minha vida, que está tudo bem Me desprendi no laço, já caí em outros braços, igual você não tem Perdão se eu te liguei, outra vez te acordei Eu sei que não é hora, mas preciso te falar Não consigo dormir, eu só liguei pra te ouvir Me desabafar Eu só liguei pra te ouvir, eu só liguei pra te dizer Que eu não consigo ficar longe de você Volte comigo, vem me ver, vê se me entende, por favor Tô arrasado e implorando o seu amor Volte comigo, vem me ver, vê se me entende, por favor Tô arrasado e implorando o seu amor Tô arrasado e implorando o seu amor Obrigado.